Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal Que vai ser muito da hora, muito da hora mesmo, galerinha Porque vocês vão poder participar aqui da série, entendeu? Bom, o que eu pensei, galerinha? Eu sempre gostei de jogar Pokémon, tá ligado? Sempre achei muito da hora a série de Pokémon Sabe que eu fiz Pokémon XY, Pixelmon Dark Várias séries da hora, tá ligado? E eu achei um servidor, galera, que eu posso jogar junto com vocês, velho Sério, muito da hora Porque, mano, é muito legal essa interatividade que a gente vai ter, sabe? Essa interação legal entre o youtuber e os inscritos, tá ligado? Então, galerinha, se você quer que a série continue Você deixa o seu like no vídeo agora, ó Eu vou esperar, ó Até o Pikachuzinho tá pedindo pra você deixar o like aí no vídeo, ó Pica, 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 pica Então, galerinha, deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, o servidor é aqui, ó O servidor vai tá aqui na descrição, galera O mod pra vocês baixarem e entrarem, beleza? É na versão 1.10.2, beleza? E só precisa do mod do Pixelmon, mano Eu vou deixar o mod pra vocês baixarem aqui na descrição, beleza? Aí você entra e baixa E, mano, entra aqui no servidor pra jogar junto comigo, beleza? Bom, a gente começa aqui, mano, numa casinha, né? Digamos que é a casa da nossa mãe Tipo assim, a gente acabou de fazer 10 anos de idade E a gente precisa ir na nossa jornada Pokémon, tá ligado? Ó, aqui tem um Tepig, um Oshawatt, um Servine Bem bacana, tá ligado? E a gente tem que vir aqui, galerinha, ó E conversar com a oficial Jenny, ó A gente troca uma ideia aqui com ela, tá ligado? Beleza? Ela fala que é perigoso, a gente sai sozinho E a gente fala que a gente vai na nossa jornada Pokémon, tá ligado? Aí eu dou aqui uma barra Warp Spawn E a gente cai aqui no Spawn Bom, aqui no servidor, galera Tem, tipo, umas... Como que eu vou falar, assim? Tipo, tem algumas missões, digamos assim Bom, é na região, tipo, de Unova, galera Na região de Unova E uma equipe chamada Equipe Plasma, tá ligado? Ela meio que fez algumas coisas ruins aqui na região, tá ligado? E a gente tem que conseguir, mano, tipo, derrotar essa equipe, tá ligado? Aí também tem ginásio A gente pode fazer, tipo, campeonato A gente pode fazer, tipo assim, times pra batalhar, tá ligado? É um bagulho bem bacana, ó E aqui no Spawn, ó, tem uma coisa bem bacana Aqui, por exemplo, tem, tipo, coisa pra realar os Pokémons Tem uns PCs, né? Coisa que não é tão importante assim, né? E aqui, ó, tem o Arceus Shine, cara! O Arceus Shine! Olha isso, esses Pokémons, mano Olha isso, que louco Que louco Mas vamos começar aqui, né, mano Pra onde a gente começa? Pelo começo É óbvio, né? A gente vai aqui na Rota 1 Que tem uns ginásios, tá ligado? Então, galerinha, mano Já baixa, mano Já baixa o mod aí, velho E entra pra jogar comigo, mano Porque vai ser muito legal E eu conto com todo mundo aqui, galera Entrando pra jogar junto comigo Então, se quiser aparecer no vídeo, mano É só você baixar e ficar ligado Ou no meu Instagram Ou no meu Twitter Que eu vou avisar Ó, galerinha, estou entrando pra gravar, tá ligado? Então, entre aí no servidor Que vai ser bem bacana, beleza? Então, mano Fiquem ligados Então, me seguem no Twitter E no Instagram, beleza? Então, vamos lá Bom, aqui temos a Rota 1, ó A Rota 1 A gente tem que conseguir as lanternas Falou ali, né? Vamos seguir as lanternas, então Vamos seguir as lanternas Eita, e agora? Cadê as lanternas? O que é aqui? Aqui é... Ah, aqui, ó A jornada começou Beleza Nossa jornada começou Eita Peraí, o que é isso daqui? Ah... Rota 1 Onde a jornada começa? É... Ah, a gente tem que pegar o bot Caraca, que da hora, velho É bem um RPG de Pokémon mesmo, tá ligado? Ele fala que começa a minha jornada E eu tenho que começar com o bot Que eu comecei lá no começo, tá ligado? Então, deixa eu pôr o meu bot aqui Tem que tomar cuidado pra não quebrar ele Eita Aqui, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Andando de bote Olha que da hora, velho Olha que da hora Meu Deus Olha as rochas aqui do lado Que bacana Beleza Aqui vai dar na rota 1, né? Vamos pra lá, mano Vamos pra lá Que lá tem bastante coisa pra gente ser feito, velho Então, galerinha, mano Lembrando que a gente vai ter mais dois vídeos no canal hoje, beleza? Então, fiquem super ligados aqui no canal O que é isso daqui? Eita, calma, calma Ah, é um bote Caraca, que susto, mano Eu achei que era algum pokémon Alguma coisa do tipo Ó, aqui parece que eu posso estacionar meu bote, ó Aqui parece que eu posso Eita, calma Eu não quero quebrar meu bote Eu não quero quebrar meu bote Ai, ai Não quero quebrar meu bote Beleza Ai, não tem como Eu vou ter que... Não Se eu quebrar ele Não, não, não Não quebrou Ufa Ufa Ufa, deixa eu guardar meu bote aqui, mano Beleza Ah, não acabou a rota 1 Ah Como assim That's the end Beleza A rota 1 é só isso, então? Como assim, cara? Como assim a rota 1 é só até aqui? Como assim? A jornada continua Tá, beleza Então eu tenho que continuar com meu bote aqui Ai, meu Deus do céu Vamos continuar então, velho Vamos continuar aqui, velho Vamos continuar aqui então, mano Porque ele mandou eu continuar, velho Bom, parece que a gente vai chegar em algum lugar ali Eu espero que não seja a rota 3, mano Que se for eu vou ficar bem triste Mano, mentira, né? Mentira Ah, tem alguns treinadores aqui Ah Tô começando a entender Tô começando a entender Calma, calma, calma Calma que eu... Caraca, eu fiquei preso Caraca Peraí, deixa eu voltar ali Deixa eu voltar ali Porque eu acho que tem alguns treinadores ali, ó Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Aquilo ali era treinadores? Mas eu tô level 5, mano Será que eles são level mais baixo que eu? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada É, eles são level 2, tá ligado? Vamos jogar aqui, ó Olha, tem um poliwag level... Level 2 Deixa eu dar um pound aqui Beleza Ah, então aqui servei aqui pra gente chupar, galera Olha que da hora Olha que da hora Ele tem um tenta cruel Acho que a gente vai conseguir dar conta aqui O tenta cruel dele, mano Vamos lá Vamos lá Beleza, level 6 E aqui também A gente tem que derrotar ele, né Ele tem um squirtle, né Beleza Ai, não, não Vamos, vamos que a gente vai conseguir Vamos que a gente vai conseguir Beleza Beleza A gente conseguiu derrotar aqui A coisa 1, né, mano A... Os primeiros treinadores, né Eu acho que isso daqui serve mais, galerinha Pra gente treinar, tá ligado? Tipo Porque, mano É difícil você começar com um pokémon level 5 E, tipo Já ir upar, tá ligado? Então sempre tem que ter lá Tipo A matança aqui, ó Ó, ali tem uma ilha Ali tem uma ilha Beleza Ou será que aquele não é uma ilha, não? Pera, a gente tem que chegar num... Opa Tamo chegando Terra vista Terra vista Beleza Beleza Chegamos Caramba Olha quanto barco tem aqui Press espaço barco Onda level go to up Beleza Aqui Ah Porque é tipo um elevador Ó, que bacana, mano Que louco Beleza Welcome to Misty City Of the... Da cidade mist Então vamos lá, né Vamos entrar aqui na cidade Mano A gente tem um livrinho aqui também Que vai ser, tipo Te instruir, tá ligado, galera? Então se vocês entrarem aqui E lerem esse livrinho, tá ligado? Vocês vão, tipo Saber tudo que tem pra fazer aqui no servidor, tá ligado? Toda a história E tudo mais, entendeu? Então, mano Ó O último ginásio é o ginásio 8, tá ligado? Ó Tem um kit do dia, tá ligado? Pra você, tipo Te ajudar e tudo mais Eu acho que eu já dei um kit dele Deixa eu ver aqui, ó Kit dele Ah Moleque Agora eu tenho apricorne pra plantar, velho Boa, galera Então dá esse kit dele Pra você Ter as apricorne Pra você começar a plantar, tá ligado? E fazer a sua casinha e tudo mais, tá ligado? Então deixa eu pôr isso daqui pra dentro E vamos lá, mano Deixa eu ver O que que tem por aqui De coisa legal Acho que não vai ter Aqui, o que? A galeria da arte Não quer galeria da arte, não Ali deve ser o ginásio 1, tá ligado? Só que, mano Eu tô Um pokémon level 6, mano Eu não tenho coisa, tipo Level alto, velho Então eu não consigo vir aqui Batalhar, entendeu? Você Ah, você não é o líder do ginásio, né? Por favor Fala que você não é o líder do ginásio Ah, não Aqui é um centro pokémon, velho Ah, eu achei que aqui era o ginásio Ah, caraca Ó, eu achei que aqui era o ginásio Ah, ali deve ser o ginásio agora Ali deve ser Nossa, olha esse golem de alola, mano Vou tentar Vou tentar Vai, galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Entra, 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 entra Ah Galerinha, vai Quando eu jogar Vocês vão contar até 3 E vão deixar o like, velho Pra esse golem entrar aqui, velho Vamos lá 3, 2, 1 e Vamos lá Por favor Macomba, sarava o golem Mas Tô ficando irritado Eu estou ficando Levemente irritado Com esse golem, mano Deixa eu ver aqui, ó Meio de chum Hum Tipo, um top Ah, eu queria mais aquele golem mesmo, mano Por ele ser de alola Tá ligado? Porque eu acho muito louca, mano Eita Não, não rouba minha bokehmana Não Beleza Beleza Caraca, a gente não tá conseguindo nem Beleza, agora foi Agora foi Vai, 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 vai Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Ai, chega de gastar pokebola com aquele golem ali, velho Tá Tudo bem Eu precisava Eu consigo quebrar bloco aqui já, velho Deixa eu ver Aqui eu não consigo É Aqui eu não tenho permissão Então eu tenho que andar mais Pra fazer um lugarzinho pra mim estabelecer, tá ligado? Tipo, um lugarzinho pra mim fazer a minha casa E fazer tudo Todas as coisinhas bonitinhas, tá ligado? Aqui eu já consigo quebrar Aqui também não Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Eu quero um lugarzinho pra mim poder quebrar as minhas coisas Ó, aqui parece que já, ó Tem cara construindo aqui Então pelo visto aqui dá pra fazer as coisas já, tá ligado? Ó, legal Aqui eu consigo quebrar madeira já? Opa Aqui já dá Aqui já dá Nice, galerinha Nice, nice, nice Então, mano Quando vocês saírem da rota 1 Já venham aqui, mano Construir as suas coisas Começar a plantar, tá ligado? E tudo mais Porque, mano Vai ser bem útil Deixa eu ver Acho que a gente não consegue quebrar a coisa dos outros Bem provável que não, ó Não tenho permissão pra fazer isso Então tá Eu posso utilizar pelo menos? Deixa eu ver Eu dou um heavy Ah, eu não tenho permissão É, beleza Beleza Será que eu tenho que comprar o terreno? Alguma coisa do tipo, velho? Eu creio que sim, hein, mano Porque ela não dá pra pegar nada, ó Ah, as barriers dá? As barriers dá Opa Os baguí dá Eita, caramba Beleza 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 Quero amarelo também, mano Aonde tem amarela? Pra mim já começar a fazer as minhas As minhas ultra balls, velho Porque eu quero ultra ball, mano Eu quero ultra ball e Como é o nome? E dusk ball Você sabe que eu não curto muito O das pokebolas Eu só gosto da dusk ball E da ultra ball mesmo, tá ligado? Que são meio que as melhores Tá ligado? Então, velho Vamos achar um lugarzinho bacana Pra gente começar a fazer Nossas coisinhas aqui, velho Ó, tem lugar Os caras tem um Brindando pokémon aqui, hein, mano Que louco, velho Bom, aqui tem uma mina, mano Será que tem coisa bacana aqui? Deixa eu vir aqui Vou fazer aqui uma Picaretinha Ah, não preciso não, ó Tem uma picareta aqui, ó De safira, mano Tem uma picareta de safira Eu precisava de iron, mano Precisava de iron, velho Vamos ver essa mina aqui Se tem alguma coisa de bom Opa Ué Ah, o cara deve ter comprado Terreno, velho O cara deve ter comprado Terreno e não dá E não dá, tá ligado? Mas é que os caras Devem ter me repapelado Tudo já também, velho Caramba Eu só queria um ironzinho Eu só queria um ironzinho Não era pedir muito Não mesmo Bom Bom, eu já acertei Achei um lugar aqui, galera Bem bacana Onde a gente vai poder morar Beleza? Bom Então as coordenadas, galera São as seguintes, ó O X Menos Novecentos e trinta e cinco Y Sessenta e oito E Z Novecentos e trinta Galera Aqui Vai ser a nossa região, mano Onde a gente vai fazer Tudo 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 Mesmo, mano Beleza? Então, mano Venham pra cá, beleza? Aqui vai ser onde a gente vai fazer a nossa casa Mano, eu quero fazer um bagulho bem grande pra cá, ó Tem bastante espaço, ó Não tem ninguém por perto, tá ligado? Aqui eu consigo quebrar, não consigo? Pera aí Aqui eu consigo quebrar, não é uma boa Consigo, ó Então aqui vai ser onde a gente vai fazer a nossa base Digamos assim, tá ligado, galera? Vai ser tudo pra cá, entendeu? Então vai ser bem bacana mesmo Então, velho Pra gente começar já a ter Ultra Ball Essas coisas pro próximo episódio Vamos começar a plantar aqui Nossas Apricorns, velho E vamos fazer o seguinte, ó Aqui 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 Beleza Beleza Ótimo Aqui Beleza 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 Deu certo Agora vamos plantar as amarelas aqui, velho Que vai ser bem bacana Porque a gente precisa de Ultra Ball, né, velho A gente precisa mesmo de Ultra Ball Opa, olha, começou a crescer ali Eita, não tá dando pra plantar Será que deu limite? Alguma coisa do tipo Ah Ah, beleza Tem que falar que tem muitas plantas por perto Que droga Beleza Plantamos Beleza Não Ai, meu Deus Tá, não vou plantar essa última Ai, meu Deus do céu Nunca vi isso Mas tudo bem, velho Então, mano Aqui vai ser a nossa placa Eu vou até fazer um negocinho aqui, ó Pra vocês saberem que aqui é a minha casa, galera Então vocês venham aqui E comecem a fazer a casa de vocês aqui perto, beleza? Então eu vou pôr aqui, ó Aqui, ó Bonitinho Casa do Wolf Beleza Pra vocês conseguirem se localizarem, beleza? Então eu vou guardar algumas coisinhas aqui no meu baú, mano Como isso Isso também eu vou guardar Isso pode guardar Madeira eu vou guardar também Isso daqui Isso daqui eu não vou plantar, velho Porque eu acho que não é necessário agora, tá ligado? Ah Poção também não quero muito Vou deixar só Poké Ball lá comigo, mano E essas coisas do tipo, velho Bom, eu não sei se eu uso essas 20... É... Doce raros no meu Froak, mano Eu não sei se é uma boa ideia, tá ligado? Fazer isso Porque, mano Ele... Sei lá, mano Ele vai evoluir Vai, tá ligado? Mas isso vai ser uma coisa tão boa a se fazer agora Eu acho melhor a gente caçar algum Pokémon, mano Alguma coisa do tipo E conseguir pegar ele assim mesmo, tá ligado? Mano, eu tenho que... Marcar ali Será que se eu morrer o nosso aqui já, mano? Eu não sei Eu não sei De verdade, eu não sei Mas vamos continuar procurando algum Pokémon legal aqui, mano Tem que ter algum Pokémon bacana por aqui perto Ahn... Não... Não tem nada bacana por aqui perto Ahn... Eu vou ali nas montanhas, mano Será que aqui deve ter algum Pokémon bacana? Caraca, a gente não tá achando nenhum Pokémon da hora, velho Que droga, mano Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga Mas beleza Ahn... Tá, tudo bem Eu vou fazer uma coisa, mano Porque eu tô com medo de eu morrer, galerinha Eu tô muito com medo de eu morrer Então eu vou voltar ali na minha casa E eu vou setar a minha home, mano Sério Eu vou setar a minha home E vocês setem a home de vocês aqui por perto, beleza? Porque... Opa, tem um gola... Não, tem um... Coisa ali Aqui, ó Sete home Wolfão Ahn... Eita Errei Eita Será que tem? É assim? Bom Vamos lá, então Continuar, né? Oh, tem um Flap Mas não quero Não gosto dela Não gosto Não gosto Então eu vou pegar Opa, o que que tem ali? Um Flam Um Dolphan Não quero Esse Pokémon aqui é de Alola já, né? É um Pokémon bacana, viu, mano? É um Pokémon bacana Mas eu sou meio chato com Pokémon, velho Vocês sabem disso, né, mano? Que eu sou chato pra Pokémon que dói Eu sou chato que dói Por isso eu até comecei com o Froak, mano É meu inicial preferido, tá ligado? E eu sou muito chato em relação a isso, tá ligado? Ai, gente, não vai achar nenhum Pokémon bacana, mano Oh, meu Deus do céu Por quê? Por quê, vida? Tu faz isso comigo? Por quê? Era só tu me dar um Pokémonzinho bacana Um Voltorb, não gosto Mano, eu acho que o mais bacana Mano, eu pego aquele Starly Vou pegar você, Starly Volta aqui, Starly Beleza Bag Ultra Ball Vai, por favor Entra 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 Opa Parece que a gente pegou o Mar Starly E sabe o que eu percebi, galerinha? Que o meu Froak, mano Ele é nada mais Nada menos Do que Shine, velho Então a gente vai ter um Greninja Shine Bacana, velho Bacana, bacana Bom, eu não quis ser a melhor coisa que eu vou fazer agora, galera Mas acho que eu vou utilizar essas Hurricanes do meu Froak, mano Eu sei que, tipo, fica um pouco pior, tá ligado? Mas eu vou fazer isso com o meu Froak, mano Vamos lá Level 9 Level 10 Ele aprendeu Lick É um ataque que eu gosto tanto Level 12 Level 13 Level 14 Water Pulse É bom Beleza Level 15 E level 16 E uou Froak está evoluindo Froak está evoluindo Froak está evoluindo Evolua, meu filho Beleza Froak Adair Beleza, mano Deixa eu ver a nature dele, mano A nature dele é adamante, velho Tipo assim Muita gente vai achar Olha, adamante Ele é legal Mas não, galera Bom Dá pra mim fazer um Greninja Voltado pro ataque físico Tá ligado? Mas eu sempre gosto de fazer Greninja Voltado pro ataque special, mano Coisa que não vai ser esse o caso Tá ligado? Porque ele aumenta o meu ataque E diminui o meu special Meu special ataque Tá ligado? Então, mano Vai ser bem complicado mesmo A gente usar ele no special Tá ligado? Mas tudo bem, mano Tudo bem Depois a gente arruma tudo isso certinho Né, mano? Então a gente faz um Froak voltado Pro ataque Pro ataque físico, né, velho? Mas beleza Aqui tem um pouquinho de ferro? Será que tem? Ó, tem carvão aqui, hein Aqui tem carvão Deixa eu ver se eu consigo minerar Consigo numa boa Beleza, beleza Vamos pegar aqui carvãozinho Carvãozinho Que é bom Que é bom Bom é Meu Deus Meu Deus Que morte Que morte Meu Deus do céu Mas beleza Bom, galerinha Eu vou abrir uma coisa agora Que, velho Vocês vão ficar muito de cara, mano Vai ser uma coisa mais legais Desse vídeo agora, velho Deixa eu pegar esse ferrinho Que tava aqui E tem um pouquinho mais de ferro aqui Pra gente... Mano, eu vou minerar em off Depois, galera Eu sei que é chato ficar vendo Tá ligado? Mas eu vou pegar esses ferrinhos Pra não deixar passar, né, mano Vai que alguém vem aqui E pega depois, hein, mano Complicado de enxergar Alguma coisa aqui, hein, mano Ainda mais que eu tô com Duas softboxes na minha cara Aqui pra gravar, mano E se vocês irem com facecam, velho Deixem nos comentários também Que eu posso fazer com facecam Beleza, galera Então, velho Vamos lá Eu vou lá pra cima agora, mano Eu vou lá pra cima Eu vou lá pra cima Ai, meu Deus do céu Caí Caí, 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 caí Deixa eu quebrar isso daqui, mano Quebrar isso daqui Beleza Beleza Deixa eu voltar lá pra cima, mano Que é o melhor que eu faço É? Por que que volta? Caraca, tô até perdido, mano Tô até perdido, cara Mas beleza Consegui Consegui Chegar aqui Beleza Bom, vamos lá Que eu vou abrir uma coisa agora, galerinha Que vocês não imaginavam Que eu ia abrir Olha Aqui Vamos lá Bom Vamos lá Que eu vou abrir agora, galera Vamos lá Mas primeiro Eu vou fazer aqui, ó Eu vou criar um clã aqui pra gente, galera Que vai chamar Mano, eu não tenho um nome Tipo, eu não chamo vocês de alguma coisa, velho Mas eu podia criar, né, galera Eu podia criar alguma coisa, mano Mas eu vou criar aqui, ó Lobinhos Não Eu vou Ai, eu não sei Caraca Ninjas Ai, eu não sei, galerinha Eu não sei Wolf Family Beleza Beleza E agora vamos abrir aqui, mano E vamos ver O que que vai vir pra gente O que que vai vir pra gente O que que vai vir pra gente Uma coisa boa Uma coisa boa Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Se eu ganhei um... Cadê? Aqui um TM Eu ganhei um Sky Attack, mano Eu tenho mais um aqui Eu vou ver o que que a gente vai ganhar, velho Vamos ver, vamos ver Beleza Deixa eu pegar ele aqui Pegamos um Byte É, foi legal até, mano Então, galerinha, mano Venham aqui jogar, velho Baixem o mod aí, mano Pra vocês entrarem, beleza? E coloquem o IP que vai tá aqui na descrição também, beleza? Entrem e joga Entrem e joguem, beleza? Então, vamos lá A gente tem mais uma chave aqui Ué Iconiquei Iconiquei Uou A gente pode ganhar um Pokémon bom aqui Espera aí Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa legal Oh, 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 oh Cadê? Shiny Deoxys Ué, que legal Mano, a gente ganhou um Shiny Deoxys Uou Caramba, a gente ganhou um Shiny Deoxys Uou, 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 uou Vamos ver aqui Que natureza dele Uhul Ele é Hash Uhul 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 Ele é Hash Ele é Hash Caraca, mano Que da hora Ele tem a nature muito da hora, velho Porque, pra quem não sabe Pokémon Psíquico, mano É bom, velho Quando aumenta o Special Attack, mano Ele podia ter diminuído, sei lá, mano O ataque, tá ligado? Ia ser melhor Mas ele diminuiu o Special Defense Olha, mano Tá ótimo, velho Tá ótimo mesmo Então, galerinha, mano Entrem aqui no servidor Vai ser o primeiro O IP Vai ser a primeira coisa aqui na descrição, beleza? Entrem pra ajudar comigo Porque eu vou estar esperando vocês aqui, beleza? Quem entrar, galera Vai aparecer no próximo vídeo, beleza? Então, mano Entrem aqui Fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, galerinha Entrem aqui e jogam o IP Que vai ser muito bacana Tantão junto Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho, beleza? Então é isso aí Valeu Falou E tchau